Você está aqui assistindo a esse vídeo porque quer superar o amor. Você deseja parar de pensar em alguém e seguir em frente com a sua vida. E nós vamos fazer isso hoje. Vou te passar uma hipnose extremamente potente que vai te ajudar a aliviar o que você está sentindo. Seja o que for. Dor, carência, tristeza, raiva ou a simples falta da outra pessoa. Você não vai esquecer literalmente a outra pessoa. Isso é óbvio. Mas você vai conseguir pensar sobre a situação de uma forma neutra, serena, tranquila e distante. Eu sou Cíntia Brunelli. Eu te convido a se inscrever no canal. E sem mais delongas, vamos começar a técnica. Sente ou deite de maneira totalmente relaxada e fique o mais confortável possível. Deixe as preocupações de lado e simplesmente relaxe. Agora feche os olhos. Pode fechar os seus olhos. E agora, de olhos fechados, nós vamos relaxar ainda mais. Inspire profundamente. Uma inspiração bem profunda, enchendo os seus pulmões de ar, como se fosse um balão. Agora você segura esse ar nos seus pulmões por alguns segundos. E depois, bem devagarinho, você pode soltar o ar. Bem devagar. Pode fazer isso mais uma vez. Inspire profundamente, enchendo bem os pulmões de ar. Oxigenando bem a sua mente e o seu corpo. Segure o ar por alguns segundos. E bem devagar. Bem devagarinho. Vá soltando o ar. Preste atenção na sua respiração. Sempre que você estiver ansioso ou ansiosa, por qualquer motivo, lembre-se de respirar dessa forma, como eu te ensinei. Inspire bem profundamente, enchendo os pulmões de ar. Depois, segure por alguns segundos. E bem devagarinho, solte o ar. Faça isso sempre que você se sentir angustiado, pelo motivo que for. E você vai perceber que será invadido por uma sensação boa, de paz, de calma, de relaxamento. Não existe absolutamente nada que você precise fazer agora. Além de estar aqui, nesse momento. Aqui e agora. Você já está se sentindo mais calmo. E pronto para entrar em um estado ainda mais profundo de relaxamento. Talvez, de vez em quando, você ouça alguns ruídos, além da minha voz. E se isso acontecer, isso vai apenas te ajudar a entrar ainda mais fundo. Mais e mais relaxado. Porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Respire profundamente. E você percebe que a cada respiração, você entra mais e mais profundo no seu relaxamento. Deixe uma sensação agradável percorrer todo o seu corpo. Isso mesmo. Deixe cada músculo, cada nervo, ficar tão relaxado e tranquilo. Tão relaxado. Isso é bom. Agora envia uma onda agradável de relaxamento por todo o seu corpo. Da cabeça, as pontas dos dedos, dos pés. Deixe cada músculo e nervo ficar solto e frouxo. Relaxado. Você está se sentindo mais relaxado com cada respiração que você faz. Ficando mais sonolento. Ficando mais sonolento. Mais sonolento. Com mais e mais sono. Mas você não dorme, na verdade. Você continua acordado. E apenas sonolento. Em um estado de paz. Tão calmo e tão relaxado. Você está relaxando mais a cada batida fácil do seu coração. A cada respiração que você faz. A cada sono que você ouve. Você relaxa mais e mais. Deixe uma sensação agradável percorrer todo o seu corpo. Deixe cada músculo e nervo ficar tão solto e relaxado. E você vai se sentindo mais relaxado a cada respiração. Mais sonolento. Mais sonolento. E com mais e mais sono. Tão calmo e tão relaxado. Seu corpo agora está completamente relaxado. Assim como sua mente. Que também está totalmente relaxada. Você está me ouvindo com sua mente subconsciente. Como se a mente consciente estivesse longe. A sua mente consciente está longe. E não está ouvindo. Enquanto a sua mente subconsciente está acordada e ouvindo. Ouvindo tudo. Enquanto a sua mente consciente permanece relaxada e em paz. Você também relaxa. Porque a sua mente subconsciente está no comando. Você tem muito potencial em sua mente subconsciente. O que você não tem em sua mente consciente. A sua mente subconsciente se lembra de tudo. Até mesmo daquilo que a mente consciente já esqueceu. O subconsciente escolhe aquilo que o consciente pode ou não se lembrar. Você pode se esquecer com facilidade. E ao esquecer certas coisas. Você pode lembrar de outras. Lembrando o que precisa lembrar. E esquecendo o que pode esquecer. Não importa se você esquecer. Você não precisa se lembrar. A sua mente subconsciente lembra tudo o que você precisa saber. E você pode deixar a sua mente subconsciente ouvir e lembrar. Enquanto a sua mente consciente dorme e esquece. Mantenha os olhos fechados e ouça com a sua mente subconsciente. Enquanto você continua a me ouvir com a sua mente subconsciente. A sua mente consciente dorme mais e mais profundamente. Você não precisa pensar em nada. Apenas relaxar e ir mais fundo. Agora você está tão profundo. Todo o seu corpo está tão relaxado. E eu sei que você tem algumas memórias ruins. Agora vamos fazer com que elas se esvaziem. Vai desaparecer toda a sensação ruim. E vai sobrar somente uma tranquilidade. Uma calma. Uma paz. Quando você acordar, você vai se sentir sereno. Pacífico. Tranquilo. Sinta isso agora. As memórias estão se esvaziando. Está desaparecendo aos poucos. Aquilo que deixava pesado. Sua mente está removendo o peso. Está ficando leve, leve, muito leve. Cada vez mais leve. Aquelas memórias ruins que você quer esquecer. Estão se esvaziando. E algumas até desaparecendo. Se você quiser, você pode se lembrar. Mas você escolhe simplesmente esquecer. Deixar para lá. Deixar ir. Desapegar. É difícil até mesmo pensar nelas agora. Você escolhe não pensar mais sobre isso. Você escolhe se esquecer. Porque é fácil se esquecer. As memórias estão quase completamente removidas da sua mente. Sinta isso. Você não consegue pensar nelas agora. Fica tudo muito distante. Como um momento que passou há muito tempo. E agora não tem mais importância. Você simplesmente se esquece. Porque é fácil se esquecer. Você também apaga mentalmente a pessoa com quem você viveu essas memórias. Você até sabe que essa pessoa existe. Mas você escolhe se esquecer. Você nem se lembra dela. A vida é muito boa. Muito alegre. E você tem muitas coisas interessantes com o que ocupar os seus pensamentos. Sua mente está calma e tranquila. Você se sente mais e mais confiante. Nada te afeta porque você decide estar em paz. A paz é o seu estado natural. Você está em paz e totalmente desapegado. As palavras e ações de outras pessoas não têm efeito sobre você. Você sente uma paz que te envolve e te enche com um senso de força e bem-estar em sua mente, corpo e espírito. Está feito. E você se sente bem. Toda vez que você ouvir essa hipnose, você relaxará mais facilmente, mais rapidamente e mais profundamente. Quando você despertar, você vai perceber que as memórias ruins foram completamente removidas. Você não vai pensar nelas. Porque vai se esquecer de forma muito natural e espontânea. Essas lembranças estão completamente abandonadas. Como se tivessem sido guardadas. No fundo de um armário que você nunca abre. Elas se foram. Elas não importam mais. Agora eu vou contar de um a três. E no número três, você vai ficar totalmente consciente e vai sentir um estado de calma e de paz. Um. Acordando lentamente, suavemente, sentindo uma paz que percorre seu corpo. Dois. Despertando cada vez mais, com mais energia, pronto para viver a sua vida. Três. Totalmente consciente. Acorde e abra os olhos. Por favor, escreva nos comentários como foi a sua experiência. Como você está se sentindo agora. Se você gostou dessa hipnose, eu te peço somente uma coisa como retribuição, que é a sua inscrição aqui no canal. Toda semana eu tenho trazido conteúdos importantes que podem contribuir com a sua vida. E caso você novamente sinta que precisa aliviar algum sentimento, volte aqui nesse vídeo e assista novamente. Faça isso quantas vezes achar necessário. E saiba que aqui no canal eu tenho uma lista de vídeos gratuitos sobre como usar o poder da mente para atrair o amor. Ali você pode aprender muitas coisas para usar em seu próximo relacionamento, para que ele seja mais feliz e realizado. Vou deixar a indicação de playlist para você assistir a esses vídeos. Até.